Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje estou indo aqui ó com as girls para Medina para variar, a gente está indo pegar ônibus, né? Porque a gente sai do Brasil, 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 não sai da gente. Aí assim que a gente chegar lá, vamos mostrar tudinho para vocês, vem com a gente. Galera, pensa na missão que é chegar em Medina. A gente pegou dois ônibus e ainda tem que andar um pouco. E está começando a fazer frio e ó, ninguém trouxe blusa de frio. Se lascamos antes do rolô aqui emissar. Olha lá, a nojenta trouxe. Eu vou bem pegar. E olha esse caminho estreito aqui para andar, ó. Mas a caminhada nunca para. Hã? É, mas ó, já dá para ver a carinha. Depois de subir uma vida inteira, a vista começa a ficar linda. E ó, e ainda tem mais um pouquinho para subir. Eu cansei um pouco e parei, mas ó, as meninas já estão lá na frente. Finalmente nós chegamos. E como sempre em todos os lugares aqui, tem um mapa completo de Medina. Incluindo alguns lugares de Game of Thrones que foram gravados aqui. Aí a entrada já é uma pontezinha. Ó, bem bonita. Que dá a vista para um campo. Tipo um campo, um jardizinho. E nem preciso dizer que as girls já estão tirando foto. Entramos, entramos, entramos nessa cidade maravilhosa. Ó, aqui de frente já tem uns canhões. E aqui, ó. Aqui onde o povo era executado. A gente está aqui especulando se alguém mora nessa cidade. Porque não tem cara. Ó, as loucas por tirar foto na porta. Olha, ali tem uns becos. E ó. Já está quase anotecendo. Nem preciso dizer que a gente já está atrás de um lugar para tomar uma cerveja, né? A Su diz que ali no outro canto tem o quê? Tem um restaurante barzinho. Ela já manja do lugar. Mas ó, é realmente a cidade amarela, né? De acordo com a nossa fotógrafa, aqui desse cantinho de Medina, dá para ver a cidade toda. Eu estou indo bem devagarzinho. Para vocês conseguirem olhar. Ó, o céu já escureceu bastante, ó. Não dá para ver mais quase nada. Mas, aqui vocês vão conseguir ver a cidade toda. Aí tem, ó, o binóculo que a Carla está tentando testar. E, ó, o binóculo que a Carla está tentando testar. E, ó. Realmente é bem bonito. E eu quase caí. Agora nós estamos aqui na parte de trás da Catedral de Medina. E ali, ó, bem na beirinha tem um restaurante. E, ó, tem uma ruazinha. Aqui, ó, tem uma escada, né? Que é enorme, gente. Esse paredão aqui para você ir olhar a cidade. Aí eles pedem para tomar cuidado, né? Para a pessoa não pular. E, ó, aqui é a cidade. As gurias não param de tirar foto. E aqui é a parte de trás da Catedral. O restaurante. E mais os bequinhos. Os becos aqui são a coisa mais linda, viu? Bem diferente dos becos lá da minha quebrada. Preciso dizer que nós estamos perdidas. Nós estamos tentando achar o lugar. Que tem uma parte de Game of Thrones. E a gente está tentando achar no mapa. Porque a gente já rodou aqui. E todos os bequinhos lindos são iguais. Olha o perigo. Mas a gente vai achar. Para eu mostrar para vocês. Galera, finalmente chegamos aqui na parte. Onde foi gravada uma parte de Game of Thrones. Ali tem o Medina Experience. Eu acho que é assim que fala. E, ó. E aqui tem a fonte. Ó. E, na verdade, todos os bequinhos, né? Se vocês olharem bem. Ó. Todos os becos daqui. A palheta de cores daqui parece muito. Com as filmagens de Game of Thrones. Simplesmente esse lugar, assim, é maravilhoso. E nós achamos uma porta branca linda. E é óbvio que nós vamos tirar foto. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Vou me despedir aqui desse cenário de Game of Thrones. Toda a cidade parece mesmo que foi construída para o filme. Quer dizer, para a série. A louca. E eu gostei muito do passeio aqui. É tudo muito lindo. Todas as luzes. E é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Principalmente no Brasil. E eu gostei. Acho que a parte que eu mais gostei foi que eu mostrei para vocês lá em cima. Que dá para ver a cidade toda. E eu gosto muito dessas coisas, sabe? De ver a cidade toda com a luz. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho da Mika e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.